Ninguém sabe o que está acontecendo, mas... Oi, estamos aqui hoje para jogar Bauris Basic in Education Learning, só que Minecraft Ninguém me pediu, eu só quero jogar mesmo Eu só quero jogar Maravilha Então, né Vamos lá Vamos lá É, acabou rapidinho O que é o Luke Beck? O que é o Luke Beck? Não está olhando para trás Passando Ok 0 0 0 0 0 0 0 0 E aí o o que é? o o o o o o o Vamos dar uma pausa, depois que eu continuo, a vó é propagada do nada, isso é só uma perda né? É uma bosta, é uma bosta mesmo, não sei o que eu estou falando, deixa o like e se inscreve no canal, nossa, esse programa é 4k mesmo, isso Canta por canta por canta, ele nem fala, o meu logo está ali, não sei, vou copiar, a chave de couro, a chave de couro, nossa, ô bora, eu sou um robô, moza de couro e é uma bota, a chave de couro, eu tenho que bater de discovered pra quem eu não o 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 3 menos 7 menos 4 0 2 o 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